O que a gente tem aqui é a Honda Elite 2025, nova geração, mudou literalmente tudo, basicamente o que ficou aqui é o nome Elite. Novo chassi, nova estrutura aqui de carenagem, esse esquema aqui do farol eu gostei mais, farol em LED, tem uma luz aqui mas não é DRL, tem gente que fez essa confusão, novo painel, mais completinho, desse lado tem o lampejador do farol que eu acho super importante, o item de segurança, a gente conta com seta, buzina, desse lado aqui o sistema idly stop ou start stop, chame como preferir, dá para deixar desligado, dá para deixar ligado, eu acho super prático, no farol quando está em atividade do sistema eu gosto porque reduz a vibração, quando uma scooter está parada no farol ela vibra um pouco, com isso aqui ativado ele para e aí você acelera de novo ele volta a funcionar o motor, isso é bem prático, polui menos mas também tem o conforto de vibrar menos. Debaixo do banco não cabe um capacete fechado, cabe um capacete aberto apenas, espaço do bocal do tanque veio para cá, com isso complica a questão aqui do bagageiro, mas a Honda falou que está desenvolvendo uma solução para isso, vamos acompanhar, ela está mais econômica, está com um pneu melhor, motor na traseira, na dianteira aqui aro 12, lá aro 10, Pirelli Angel Scooter, disco na frente, tambor na traseira, freio CBS, e aqui a gente tem o freio de estacionamento, alavanquinha discreta aqui ó, a gente aperta, coloca para cima e ele fica levantado, quando eu aciono o freio ó, ele desceu, isso daqui é legal você usar quando você tiver inclinação, para que ela não desça e arraste. Como todo scooter de piso plano, cabe um monte de coisa que dá para você colocar aqui no seu dia a dia no corre. E na suspensão traseira, novo amortecedor, três níveis de ajuste, está no meio, eu já achei que está bacana, eu tenho 95 kg de peso, para quem é mais levinho, vai achar bacana, e o mais importante, todo scooter tem uma questão da suspensão traseira, aqui eu achei que está bacana, está aprovado, não é sensacional como uma ADV, mas por mais que eu ter de entrada, está mais que aprovada essa suspensão traseira com ajuste pré-carga. Motor fazendo média aí de 50 km por litro, então vai gastar pouco, vai rodar bastante, o visual está bacana, conforto do banco está legal, e é isso, essa daqui é a Honda Elite 2025, o que vocês acharam?